Olha essa escada, com vidro em pinça, então quem vindo aqui consegue ver a pele de vidro, que na verdade é só uma parte, essa pele de vidro é bem maior, nós temos a vista da suíte principal, que é uma vista proibitura, com o mesmo guarda torto, com o vidro de suporte em pinça e essa sensação de vida flutuante. Aqui o espaço do closet, e aqui o banheiro, com box até o teto. E aqui tem monocomando, então a gente já colocou no projeto água quente e fria, então o chuveiro tem ponto para a energia, se futuramente for uma demanda do cliente. Água fria.